Já estamos de volta com o seu 6 horas notícias, 5 horas e 27 minutos na capital amazonense. Agora nós vamos de notícia no interior do estado, na verdade sobre a região metropolitana, porque os moradores do município de Irandu e Manacapuru sofreram um apagão na noite de ontem. E quem tem mais informações pra gente é a Meixa Piama, que está ali perto da ponte. Mey, foi um apagão aí, né? Diz que tentaram furtar ali fios subaquáticos na margem do Rio Negro. É isso mesmo, Meixa Piama? Está ao vivo ali perto da ponte, está se preparando aqui pra entrar? Bom dia, Mey, mais uma vez. Pois é, Bruno, bom dia novamente. Olha, em nota, a Eletrobras informou que houve uma tentativa de furto do cabo subaquático que fica às margens do Rio Negro e Iranduva. Esse cabo, ele é responsável por interligar a rede elétrica de Manaus, Iranduva e Manacapuru. E o detalhe, Bruno, esse equipamento que foi danificado por esses criminosos, ele é importado e não está disponível no mercado. Por conta disso, está tendo uma certa dificuldade dos funcionários pra tentar resolver esse problema. Mas o órgão informa ainda que ao longo dessa sexta-feira, tudo estará resolvido. É o que a gente espera. E eu vou só comentar, viu, Bruno? É que esses criminosos são audaciosos em tentar roubar um cabo desse, né? Vai que eles pegam uma descarga elétrica. Ia ficar só o pó. Bruno, Gabi, eu volto com vocês. Muito obrigado, Almeida, Chapinama. Um comentário aí relevante, né? Até porque, né, Gabi? A pessoa, né, um rapaz desse, um melhante desse, vai lá na região, na margem do Rio Negro, tenta roubar um cabo desse que deve ter uma descarga aí super forte. Isso aí deve ser com a trilha, né? É, o que é mais perigoso é a situação ali, né? Porque ele está sofrendo, está podendo correr o risco aí de sofrer, como a May disse, né? A descarga elétrica. Mas a situação realmente dá raiva, né? Porque os moradores ali, sem a iluminação... É, realmente muito triste, até porque as pessoas ficaram sem energia por horas. Apagão em Manacapuru e no Iranduba. Mande aí a sua... O que você passou na noite de ontem, se você estiver assistindo aqui o 6 Horas Notícias, que a gente mostra aqui. 5h30 em Manaus. Isso mesmo, olha, mais de 20 vendedores de alimentos ocupam o estacionamento do hospital 28 de agosto. Apesar de ser um serviço considerado essencial para os acompanhantes, os ambulantes não podem ficar no local. Maria do Carmo está com um parente internado no 28 de agosto. Lá dentro só servem alimentos para os pacientes e um lanche simples para os acompanhantes. Por isso, o jeito é recorrer aos vendedores que ocupam o estacionamento. O governo tem que vir aqui fora. Eles são cerca de 20, que se revezam ao longo do dia. Estão irregulares e muito preocupados em serem retirados do local com a construção de um muro, limitando a entrada no hospital. Segundo o Nailso, que está aqui há seis anos, a prefeitura fez um projeto de uma praça de alimentação para alojar os vendedores. Mas isso nunca saiu do papel. E nisso aqui já tinham colocado tudo no projeto. Está tudo bacana, mas só tudo foi pra frente. Na Secretaria de Agricultura e Abastecimento do município, confirmamos a existência do projeto. Segundo o secretário, ele foi feito no ano passado a pedido da antiga direção do hospital 28 de agosto, mas não foi executado. A prefeitura faria piso pra eles, que é bem ao lado, aquela área que tem bem ao lado, e eles entrariam fazendo o próprio boxe, depois vão pagar água e luz e atender aquela população ali. O que não pode hoje realmente é estar do jeito que está. Mas veja bem, fique bem claro que aquilo é uma área do hospital. A área do projeto é essa e fica logo na entrada do 28 de agosto, bem colado ao muro da Fundação Allan Kardec. A prefeitura vai ter que fazer uma adaptação pra que pelo menos seis boxes e também uma área com cadeiras e mesas sejam colocadas. Mas precisa que o governo do Estado autorize a execução desse projeto. Olha só, vamos falar agora de um caso que repercutiu na nossa política aqui, depois de uma matéria mostrada no Jornal em Tempo. O deputado estadual Dermilson Chagas anunciou em plenário que abriu mão do auxílio paletó, mas o auxílio está extinto desde 2013. O detalhe é que desde 2014, um pagamento chamado de ajuda de custo é feito ao longo do mandato. O valor ultrapassa 800 mil reais. O deputado Dermilson Chagas ocupou a tribuna da casa para dizer que está abrindo mão do auxílio paletó. Mas o parlamentar esqueceu que o auxílio, com este nome, foi extinto pela Assembleia em 2013. Naquele ano, a Assembleia gastou quase um milhão com o benefício. A direção da casa disse que o auxílio paletó não existe, mas também esqueceu de dizer que um benefício semelhante é pago duas vezes ao longo do mandato. Cada deputado embolsa 36 mil reais por ano. Os 24 deputados receberão 874 mil. Após seu pronunciamento, o deputado foi duramente criticado pelos demais colegas. O auxílio paletó até 2012 era pago no início e no final de cada ano. Depois foi reduzido para apenas dois pagamentos por mandato. O valor aproximado era de cerca de 17 mil reais. A deputada Alessandra Campelo fez duras críticas ao pronunciamento do colega. Eu acho que um deputado não pode abdicar de uma coisa que não existe. Em 2013 foi revogado o auxílio paletó. Acho que é falta de informação. Esse auxílio era um auxílio que os deputados recebiam todo início de ano. A Alessandra disse que, inclusive, o deputado Dermilson Chagas utilizou o benefício no início deste ano. O mês passado, há 30 dias, enfim. Não sei se ele descobriu agora que não servia mais o dinheiro e resolveu não recebê-lo mais. Mas ele recebeu, inclusive, descontou o cheque. O deputado admitiu que errou. Eu errei, corrigi esse ano, pela demanda que veio da sociedade. Então, disse não, não quero, não vou repetir esse erro. A gente espera que não repita o erro novamente, porque se errar, aí já fica uma interrogação. São 5 horas e 34 minutos. Hoje é o Dia Internacional de Luta contra o Câncer Infantil. E a gente vai te mostrar agora o trabalho desenvolvido pelo Grupo de Apoio à Criança com Câncer. O GAC, que há 20 anos ajuda famílias que convivem com essa doença. A Evelyn completou 10 anos de tratamento contra um câncer na cabeça. Ela é de Santarém, no Pará. E aqui foi acolhida com a mãe, sempre que vem a Manaus. Aqui o GAC não me transformou em diferente, não. Como se eu... É como se eu fosse uma criança normal. Uma docente normal. Não como as pessoas, talvez, antes me tratassem diferente por eu ter um tumor, alguma coisa. Aqui eu sou normal. O diagnóstico de Evelyn veio quando ela tinha 3 anos. Para a mãe, foi devastador. Quando a gente vem em um tratamento, a gente procura, de qualquer forma, se isolar. E aqui eu não encontrei o isolamento. Encontrei pessoas que me acolheram, pessoas que foram realmente muito legais comigo. E com a minha filha também. O GAC funciona como um hotel. Aqui recebe crianças e as mães durante todo o tratamento. Eles têm tudo. Alimentação, alojamento, diversão e atendimentos especializado. A casa tem capacidade para 56 pessoas. O João é um dos atuais moradores. Hoje nós passamos de 8 mil atendimentos mensais. Nós temos cadastrados 835 famílias. O qual nós damos todo o suporte social, psicológico, nutricional, educacional. Então, hospitalar também. Nós temos vários projetos na casa. Nós não atendemos só as crianças que vêm de outros municípios ou de outros estados. Mas também da capital. Nós damos esse suporte para elas. Mas manter a casa tem um custo alto. Cerca de 120 mil reais por mês. E esse dinheiro vem basicamente de duas campanhas. O MEC Dia Feliz e a Feijoada. Mas eles também tentam doações espontâneas. Por meio do Call Center. Boa tarde. Sou Alessandra do GAC. Grupo de Apoio à Criança e Adolescente com Câncer do Amazonas. Tudo bom? O valor normalmente é a partir de 30 reais. Que corresponde a um real por dia somente. Com um real por dia você pode ajudar as crianças e adolescentes aqui do GAC. Existe algum número que caso a pessoa não queira esperar essa ligação? Sim. Pode ligar no 3659-5000. E é de doação em doação que o GAC ajuda as famílias a passar pela fase mais difícil de suas vidas. Cada real aqui pode virar um pedaço de bolo, uma bolha de sabão e até mesmo um sorriso tímido. Esse dinheiro investido por mim ou por você aí de casa é o grande responsável por abraços como esse. De uma mãe que comemora a cura da filha. Assim como nos países desenvolvidos, no Brasil o câncer representa a primeira causa de morte. 8% do total por doença entre crianças e jovens de 1 a 19 anos. Segundo o Instituto Nacional de Câncer do Ministério da Saúde. Mas hoje cerca de 80% dos casos podem ser curados. E quem fala sobre isso é a nossa entrevistada de hoje, a doutora Renata Lemos, hematologista pediatra. Doutora, para começar, o diagnóstico precoce é ideal para o tratamento da cura, né? Mas como a gente diagnosticar esses sintomas? Quais são os primeiros sintomas na criança? Bom dia, Gabi. Bom dia a todos. Na verdade, a gente sempre orienta os pais que eles têm que ficar bem atentos porque os sintomas do câncer podem ser muito inespecíficos. E às vezes eles confundem, fazem com que a gente pense que é outra doença. Então, assim, ficar atento a uma febre de uma origem inexplicada, que você não identifique a causa. Crianças que comecem a se queixar de dores nos ossos, dores nas articulações, surgimento de manchas no corpo, né? Manchas roxas, sangramentos, ou então o aparecimento dos caroços, né? Que a gente chama popularmente de ínguas. Então, isso chama atenção. E também alguma alteração, né? Que você note na mudança do comportamento da criança. Muitas vezes uma mudança no equilíbrio, uma mudança ao enxergar, né? No visual. Então, é ficar bem atento a esses sintomas que são inespecíficos, mas que chamam a atenção. E quais são os tipos mais comuns das crianças? Bom, o tipo de câncer mais comum na infância é a leucemia. A leucemia, ela é um câncer que, ele se origina na medula óssea, que é a fábrica do nosso sangue. A gente chama que é o tutano do boi, né? Fica dentro do osso. Então, é uma alteração na produção das células de defesa. E hoje ela responde realmente pela, mais ou menos, 26% dos cânceres infantis são as leucemias agudas. Existe uma faixa etária em que ocorre mais? Então, na verdade, ela pode ocorrer dos 0 aos 19 anos. Ela não tem, assim, uma prevalência maior por nenhuma idade específica. Isso mesmo. E sobre o câncer futuro nas crianças, existe algum fator de risco que torne as crianças aí mais propensas a desenvolver um câncer? Bom, assim, na verdade, na criança, um pouco diferente do adulto, em que a gente já sabe a associação do câncer em relação a algum fator de risco que ela foi exposta. Na criança, o câncer, ele está muito relacionado com a genética. Então, a gente sabe já que existem algumas síndromes que estão relacionadas ao desenvolvimento do câncer. Mas, em relação a uma precaução, a gente orienta, assim, que não tem exposição à radiação, né? Então, principalmente a mãe, quando está grávida, né? Ao uso de medicações também. E hoje a gente usa o termo que a causa do câncer, ela é multifatorial, né? Ou seja, são várias as causas que podem contribuir para que surja a doença. Então, também existe a associação com algumas infecções, né? Que já aí já são situações que a gente não tem como ter essa prevenção. Mas é principalmente a radiação, né? E algumas medicações, principalmente com a mãe, quando está grávida. E exposição ao ambiente, que seriam as infecções. Mas a gente já sabe que o câncer, ele está muito envolvido com alterações genéticas, que muitas vezes a criança já nasce com essas alterações. Seria algo hereditário? Na verdade, não é hereditário. Porque quando a gente fala hereditário, é como se ele estivesse herdando isso dos pais, né? Na verdade, essa alteração, ela pode ocorrer ao acaso. Ela pode já nascer com essa alteração. Ou ela pode desenvolver, no decorrer da vida, se muitas vezes ela for exposta, por exemplo, a algum desses fatores de risco. Então, às vezes ela já tem uma predisposição genética. E um desses fatores ambientais, que pode ser a radiação, pode ser uma infecção, pode desencadear essa alteração genética. Ela pode começar a agir e aí surgir o câncer. Doutora, e quais são os tipos de tratamentos hoje para a criança? Seria algo mais forte? Como a quimioterapia, não é muito arriscado? Então, na verdade, a gente atualmente, existem mais ou menos três modalidades de tratamento. A gente tem a modalidade de quimioterapia, que são medicações. A gente tem a radioterapia, a irradiação. E, em alguns casos, os pacientes precisam fazer transplante. No caso das leucemias, seria o transplante de medula óssea. Então, a gente tem essas três modalidades de tratamento. E aí, como existem vários tipos de câncer, e principalmente em relação às leucemias, vários tipos de leucemia, a gente vai analisar caso a caso, individualizar, já que cada paciente responde de uma maneira, tem um tipo de doença. Aí, a gente individualiza o tratamento. O tratamento traz alguma reação? Então, é muito importante a gente acompanhar essa criança. A gente acompanha no durante, o tratamento. Claro, o durante traz efeitos colaterais de desconforto para a criança, para a família. Mas, por isso que existe esse acompanhamento também a longo prazo. Mesmo depois que ela termina o tratamento, a gente mantém esse acompanhamento por causa dos efeitos colaterais tardios. Então, às vezes pode acontecer de ter alterações no crescimento, alterações de fertilidade. Então, isso é importante a gente acompanhar. Mas, claro que naquele momento a nossa prioridade é tratar para buscar a cura. Bom dia, doutora. Bom dia a você de casa mais uma vez. 143 aqui na capital amazonense. A gente sabe que existe a cura, né, doutora? E agora a gente vai mostrar aqui para você que está em casa o depoimento de uma criança que teve a cura. O nome dela é Jennifer. Vamos ver. Oi, meu nome é Merilane. Eu sou a mãe da Jennifer, né? E nós somos vitoriosas na luta contra o câncer. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a Jennifer tem 18 anos e ela continua indo para São Paulo, né, de 3 em 3 meses para fazer acompanhamento. Ela teve uma perda na visão esquerda. Mas eu agradeço a Deus porque ela está viva, está conosco. Nós passamos muitas guerras juntas, né, com nossos familiares também. Tive que deixar minha filha na época de 3 anos aqui em Manaus, né, com meu esposo. E nós passamos 8 meses direto em São Paulo, né, na luta. Ela fazendo radioterapia, quimioterapia e vários outros exames. Mas glória a Deus, nós estamos aqui para contar a história, né, para dizer que nós conseguimos sim, né, com a ajuda de Deus e com a força dos familiares. Oh, que lindo, né? Olha, 5h44, nós temos mais um depoimento aí da cura do câncer infantil. É o Rodrigo dessa depoimento. Meu nome é Sérgio, sou mãe do Rodrigo. Rodrigo, há 5 anos, estou diagnosticado aqui em Manaus com câncer na cabeça. Meu nome é do Brasília. Depois da descoberta, passou uma semana internada no hospital, até ser transferido para São Paulo, dia 7 de novembro de 2011. Dia 9 de novembro, o Rodrigo entrou para o câncer de serviço que pode fazer a retirada do torno, que dura 9 horas do ciclo cheio. Ao término, o Rodrigo saiu sem andar, sem falar, sem envolir a professaria. Foi um ano e três meses, morando em São Paulo, sem voltar para Manaus. O Rodrigo fez 30 sessões de radioterapia, oito ciclos de quimioterapia, fez fono, fez fisioterapia, tudo no hospital. Até que dia 28 de fevereiro de 2013, o Rodrigo pegou alta. E dia 13, dia 3 de março, o Rodrigo voltou para Manaus, andando, falando, já se alimentando um pouco, mas ainda com agastro que ele usava. Voltamos agora para São Paulo duas vezes no ano, para fazer o tratamento. Exame de rotina, a gente faz todos os exames de sonho, passa por endróprio, faz de ressonância, vai ver como é que está. E graças a Deus está dando tudo certo. Agora é só vitória. E esse aqui é o nosso guerreiro Rodrigo. Que legal. A gente chega a se emocionar, né? É verdade. Doutora, a gente vê aí que são mães vitoriosas que passam por todo esse processo. É muito difícil esse, como a gente acabou de falar, todo esse tratamento para chegar aí até essa vitória. Sim. É um tratamento realmente que envolve a família toda, né? Com certeza é uma notícia devastadora. E a gente precisa estar unido, né? Em equipe para seguir, para ter forças, né? Para enfrentar mesmo como uma batalha, né? Uma batalha a cada dia. O tratamento costuma ser longo, né? Falando das leucemias, que são o câncer mais comum, né? Então, assim, o paciente fica em torno de dois anos e meio em uso de medicações, né? Então, assim, é um tratamento árduo, realmente. A gente vê que, realmente, o sofrimento é bastante. O que é oferecido para essas pessoas lá no EMOA? Bom, então, assim, lá a gente tem uma equipe multidisciplinar. Então, o paciente, ele tem acesso não só à equipe médica, mas ele tem também acesso ao serviço social, que vai dar esse apoio para a família. Tem acesso ao psicólogo, né? Que precisa também ter esse apoio emocional. E, assim, o conjunto mesmo da equipe, ele está preparado para atuar na família, né? No tratamento e, assim, realmente todos unidos para tentar vencer essa batalha, que é chegar na cura, que é o que a gente almeja. E, graças a Deus, a gente sabe que hoje o câncer na criança, ele tem um alto índice de cura. Então, por mais que seja uma doença grave, né? Uma doença maligna, a gente precisa acreditar e confiar no tratamento para alcançar a cura. Perfeito. Doutora, a gente agradece a sua participação. Doutora Renata Lemos, aqui com a gente hoje, no 6 Horas Notícias. Muito obrigada, claro, por participar mais vezes aqui com a gente. Obrigada, agradeço o convite. Bom dia a todos. Muito obrigado mais uma vez. 5h48, Manaus. Nós estamos ao vivo nessa manhã de sexta-feira. Nós vamos ver imagens agora, ao vivo, aí da Ponte Rio Negro. Olha só, está amanhecendo ainda. Está gostoso o clima aqui na cidade de Manaus. Esse é o nosso cartão postal. Aqui é a nossa imagem aí da Ponte sobre o Rio Negro. 5h48, daqui a pouco a gente volta com mais informações. Aqui no 6 Horas Notícias. Até já. E aí E aí E aí E aí